A cantora e compositora Rita de Cássia, falecida na noite da última terça-feira, 3 de janeiro, foi sepultada nesta quarta-feira, 4 de janeiro, em Alto Santo, no Ceará, cidade onde ela nasceu. O velório da artista começou às 10h30 da manhã e seguiu até o fim da tarde no ginásio Lafayette Anselmo. O caixão foi levado pelo corpo de bombeiros até um cemitério. Reconhecida como uma das maiores compositoras do forró, com mais de 500 canções escritas, a artista morreu vítima de uma fibrose pulmonar. O problema de saúde é associado a lesões ou cicatrizes que comprometem o funcionamento dos pulmões. Rita era muito famosa no Nordeste e é reconhecida como uma das maiores compositoras de forró de todos os tempos. Ela compôs para artistas e bandas famosas no Brasil, como Amelinha, Frank Aguiar e a banda Aviões do Forró. A prefeitura de Alto Santo, cidade natal da artista, lamentou o falecimento de Rita de Cássia e decretou o luto oficial de três dias na cidade. A prefeitura de Alto Santo, cidade natal da artista.